Fala galera, beleza? O meu nome é Isaac aqui do canal Cachorro Melhor e hoje eu estarei ensinando para vocês a quantas vezes você deve passear com o seu cachorro, beleza? Antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir o seu like, se você for novo no canal se inscreve e ative as notificações do vídeo. E se você deseja um treinamento completo de como adestrar um cachorro, acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para as dicas. Depende da idade do cachorro. Para saber quantas vezes por dia você deve passear com o cachorro, primeiro é preciso avaliar a idade do animal, pois um filhote precisará passear mais vezes, já que ainda não sabe controlar suas necessidades e além disso tem a bexiga muito pequena. Sendo assim, em termos gerais, especifica-se que os passeios dos cães dependem da sua idade e, portanto, deverão ser divididos da seguinte forma. De 0 a 14 semanas, passear 12 vezes ao dia, deixando passar no máximo 2 horas entre cada saída para evitar que faça suas necessidades em casa e para lhe ensinar que é na rua onde deve fazer suas necessidades. De 15 a 22 semanas, podemos reduzir os passeios para 8 vezes por dia. Este é o momento da aprendizagem onde você poderá começar a adestrá-lo, fazer com que entenda onde deve fazer as suas necessidades, além de outros assuntos, como não pedir comida, não subir no sofá, entre outras coisas. De 22 a 32 semanas, continuamos diminuindo a frequência de passeios para 6 vezes ao dia, aproximadamente. Neste momento, já deve ser comum ao animal ter se habituado a urinar e defecar na rua, ainda que seja difícil para ele segurar o xixi. Por isso, pode ser que tenha alguma urgência momentos antes de sair pela porta. A partir das 32 semanas, o cachorro já é considerado um cão adulto e, portanto, passeará apenas de 3 a 4 vezes por dia, dependendo da sua personalidade e da sua energia. Nesta etapa, o animal já pode controlar suas necessidades enquanto está em casa. Para conseguir adaptar-nos à sua natureza, recomenda-se dividir os passeios em diferentes momentos significativos do dia, como a primeira hora da manhã, após o almoço e a noite. Esses dados são aproximados, já que, como nos referimos, tudo dependerá das necessidades do seu cão, da sua raça, da sua idade exata, entre outras coisas. Além disso, os cães de raças mais pequenas também costumam precisar de mais passeios diários, pois costumam apresentar uma maior energia que precisa de ser queimada e consumida durante os passeios. Quanto tempo passear com um cão? Outra questão fundamental que pode aparecer ao passear com um cão é a duração destes passeios. Considere que cada animal, nestes momentos, são os que permitirão que se relacionem com outros cães, saia de casa, cheia de brinque, corra, entre outras coisas. De modo que é recomendável ficar um tempo mínimo para que possa se divertir, além de fazer as suas necessidades. Não devemos ver os passeios como a única finalidade de um animal urinar ou defecar. Temos que vê-los como realmente são, o momento do recreio do animal. Sendo assim, você deve saber que, no geral, deveria passear com seu cachorro durante meia hora por passeio. E se não tiver tempo ou tudo para isso, você pode passear com ele só um pouco pela manhã, mais pela tarde ou noite e deve dar um longo passeio de uma hora para que o animal corra, brinque e se canse. Além disso, dependendo da idade do cachorro, terá que queimar mais ou menos energia. Os filhotes são os mais agitados que os adultos, por isso, também deverá considerar este aspecto para poder determinar a duração das saídas, beleza? Então é isso, essas são as dicas de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like. Se você for novo no canal, se inscreve e ative as notificações do vídeo. E se você deseja um treinamento completo de como adistrar um cachorro, acesse o primeiro link na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então é isso, falou, fui!